O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento do livro No Olho do Furacão, de El Salvador ao Haiti, Memórias de um Boina Azul. Guerras civis, furacões, terremotos e problemas sociais. Tudo isso vivido pelos soldados boinas azuis da Organização das Nações Unidas nas missões de paz e de extrema gravidade. O livro No Olho do Furacão, de El Salvador ao Haiti, Memórias de um Boina Azul, de autoria do general do Exército, Ajax Porto Pinheiro, mostra, do ponto de vista de um oficial brasileiro, como é possível ajudar a reconstruir uma nação e restabelecer a paz. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, cursou a Academia Oficial de Cadetes com o autor e acredita que a obra vai servir também como um registro do trabalho das Forças Armadas Brasileiras. Um livro nada mais é do que o registro, a memória de um período vivido pelo grande escritor, o nosso general Ajax. Além do ministro da Defesa, estavam presentes no evento o brigadeiro do ar, Reginaldo Pontiroli, o secretário-geral do STJ, Jadson Santana e o diretor-geral do Tribunal, Marcos Antônio Cavalcante. O general Ajax Porto Pinheiro foi observador militar da ONU na América Central em 1991, comandante do Batalhão Brasileiro após o terremoto de 2010 e o comandante das Forças Internacionais da Missão de Paz no Haiti, quando o furacão Métio destroçou o país em 2016 e deixou um rastro de destruição, mortos e desabrigados. No livro, dividido em 38 capítulos, o autor relata os dramas vividos nas missões de paz que atuou. Eu enfrentei dois furacões, o Métio em 2016, o Irma em 2017 e um terremoto em 2010. E se você já está lá e é organizado, tem tropas da ONU, você participa na recuperação do país e salvando vidas. E os soldados salvaram milhares de vidas.